Eu passei durante três anos gravando coisas do Django, pensando em roubar a fazenda dele, pensando em roubar o ouro que ele guardava. Mas então eu sou um ladrão fracassado, porque não roubei nada dele. Então, como ladrão, como bandido, eu não me di bem. Foi uma operação muito prolongada e que desde o princípio a gente não sabia que teria como objetivo a morte do presidente João Goulart. Por que o Django foi o perigoso de toda essa história e foi decidida a morte? Porque o Django era perigoso por aquele jogo de cintura, porque ele era um político que se aliava com qualquer um para conseguir o objetivo de levar o Brasil novamente à democracia. O Django era o pivô porque forneceria os passagens, iria até os Estados Unidos, voltaria com toda aquela imprensa à Brasília. Primeiro, a Assunção, onde seria o cônclave, a reunião de todas as facções políticas do Brasil que se encontrarem dispersas e exiladas, que ele ia fazer possível essa reunião. Não era bom para o Brasil. Não era bom para os militares, para o regime, para a ditadura. Não era bom. Não era bom. Daí que foi decidido que o Django deveria morrer, né? Primeiro se pensou num veneno. Os remédios vieram da França, foram recebidos na gerência do Hotel Liberty. Foi uma araponga que foi colocada nesse hotel porque os remédios ficavam em uma caixa, um cofre forte, uma caixinha de segurança verde que tinha. Então, o empregado começou a trabalhar ali e forneceu um lote com várias caixas de comprimidos. Ele não comprava de um, comprava de um lote. e isso foi levado e em cada frasco foi colocado um comprimido, apenas um comprimido, com um composto esse que tinha uma ação, não era um veneno, mas que provocaria uma parada cardíaca. E eu acho que o veneno, coincidentemente, ele tomou naquela noite. Porque todo o relato, tanto da Dona Maria Tereza, quanto do capataz da fazenda, os sintomas que eles relatam encaixam com o que acontece quando a pressão sobe, a vasoconstrição dos capilares. Então, ele teve uma morte rápida. Tomou o comprimido, já que começou a bater há uns dois minutos e morreu.